Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo está na Casa do Trabalhador. Vamos falar de... Alfredo Neto, hoje acontece um processo seletivo na Casa do Trabalhador. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Isso mesmo, além das 170 vagas que a Casa do Trabalhador está oferecendo, tem também esse frigorífico da cidade de Andradina, que está ofertando inúmeras vagas para Três Lagos. Então, para aqueles que têm experiência em frigorífico, já trabalhou e aqueles que trabalham lá no saudoso Frigotel de Três Lagos que querem voltar para a área do frigorífico, a Casa do Trabalhador está nessa parceria com o JBS, que está com diversas vagas aqui para Três Lagos. E entre elas, a gente tem Matador, são 10 vagas. Ainda tem também vagas para ajudante de açougueiro, 4 vagas. Entre estoquista, uma vaga. Também vagas disponíveis para operador de produção, 10 vagas. 5 vagas para quem quer se alojar em Água Clara, só que nessa vez é no serviço da construção civil, servente de obras. E ainda tem outras vagas, como retalhador de carne, 8 vagas também para o frigorífico lá de Andradina, entre outras. Operador de produção, 10 vagas. Operador de processo de produção, 15 vagas. Também tem operador de máquinas fixas, 9 vagas. Entre outras, as vagas estão começando a ser ofertadas aqui na Casa do Trabalhador. Então, para aqueles que querem participar desse processo atrativo, podem vir aqui na Casa do Trabalhador, porque esse frigorífico está fazendo a contratação e fazendo esse processo seletivo com os transagoenses. Lembrando que está ofertando as vagas para três lagoenses. Vai ser disponibilizado o transporte para aqueles que pretendem trabalhar nesse frigorífico na cidade de Andradina. Então, haverá o transporte de ida e volta para esses trabalhadores. Então, para aqueles que estão parados, estão necessitando fazer a reposição no mercado de trabalho, pode vir aqui na Casa do Trabalhador, que entre essas vagas tem outras também disponíveis. Vamos aqui destacar as outras vagas. Tem também vagas para pedreiro na construção civil em alojamento na cidade de Água Clara. Para cinco vagas disponíveis, o vendedor externo, cinco vagas disponíveis. Agora, Jacira, só um minutinho aqui para falar com a gente. Poderia só explicar um pouquinho melhor para a gente como funciona esse processo seletivo, essas vagas que estão sendo ofertadas. Os transagüenses sempre ficam com aquela dúvida, será que vai ter transporte, será que não vai ter? O senhor repassado que vai ter o transporte. Explica só um pouquinho para a gente, primeiramente. Bom dia. Bom dia. Sim, essas vagas para o frigorífico, todas terão transporte, a gente tem vários benefícios. O salário varia de R$ 1.566 a R$ 2.215. A maioria, a empresa flexibilizou bastante, mesmo sem experiência. A empresa vai dar oportunidade para algumas funções, não vai exigir experiência. E terá o transporte de Três Lagoas até o frigorífico. Então, aquelas pessoas que geralmente estão ali meia cabisbaixa por não ter a experiência na carteira e, às vezes, acabam se esbarrando naquela exigência de algumas empresas que exigem algum tempo de experiência, e, dessa vez, essas pessoas podem ter um fio de esperança e comparecer aqui na Casa do Trabalhador. Sim, dessa vez, eles podem, sim, concorrer à vaga, mesmo não tendo experiência. E essa de ter o transporte também é bom. E tem os benefícios, tem convênio médico, que a maioria do trabalhador necessita. E o nosso processo seletivo para essa empresa será na segunda-feira, no dia 22 do 4, das 8 às 16. A empresa estará aqui conosco o dia todo para ver se a gente consegue preencher essas vagas. São bastante vagas. Para esse processo seletivo que vai acontecer segunda-feira, é necessário fazer o agendamento, o pré-agendamento ou não? Bom, o ideal é a pessoa chegar com antecedência, ou se puder estar vindo hoje, pegar a carta de encaminhamento, para que a pessoa não espere muito. Se a empresa chegar, a gente já encaminha para a sala de entrevista. O ideal é se antecipar, não deixar para a última hora. Para pegar a carta e para ver qual vaga ela vai querer concorrer, é bom vir um pouquinho antes. É por ordem de chegada, mas de toda forma é melhor se antecipar. Bem, muito obrigado. Por nada, eu tenho um bom dia. Então, para você que está necessitando se recolocar no mercado de trabalho, lembrando que vai ser segunda-feira o processo seletivo. Mas, vindo hoje, você já pode pegar a carta de encaminhamento. Então, adiantar aí, não deixar para a última hora, não ficar ali como o último da fila. Porque, geralmente, quando tem esses processos seletivos, Ana, a demanda é grande. Porque várias pessoas comparecem na tentativa de se recolocar no mercado de trabalho e várias conseguem. Ana. Obrigada, Alfredo.